Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a cabeça de um personagem de anime Pra isso a gente vai precisar de um círculo Na verdade a gente vai precisar de dois círculos Porque eu vou fazer uma cabeça de frente e outra de lado, tá? E depois que você conseguir desenhar o círculo Você vai repartir ele em duas metades Uma vertical e outra horizontal Não tem problema se seu círculo não ficar 100% perfeito Ou se as linhas também não ficarem 100% retas O importante é você treinar a sua coordenação motora, tá? Depois disso você vai fazer uma linha reta na parte inferior do círculo, tá? Agora observe essa distância inferior que a gente tem aqui no círculo, tá vendo? Você vai pegar essa distância aqui e você vai calcular no olhômetro a mesma distância aqui pra ir debaixo da linha, beleza? Só que você vai pegar a metade dessa distância, que vai ser o queixo do nosso personagem, tá bom? Depois disso você vai pegar essa distância aqui e vai ligar nas linhas Na linha que você desenhou aqui embaixo, tá? E depois de ligar na linha, você vai ligar nas laterais da esfera Pra fechar a cabeça do personagem Com isso a gente tem o esboço da nossa cabeça aqui E tô dando uma suavizada nas esquinas do rosto E agora eu vou desenhar o pescoço do personagem também Pra ele não ficar voando, né? Bem, feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou traçar uma linha horizontal Aqui na altura do olho do personagem E aqui, logo embaixo, eu vou traçar outra linha O que são essas duas linhas? Vão ser as linhas pra você conseguir manter a simetria dos olhos do seu personagem, né? Eu já fiz vídeo de como desenhar olhos de anime aqui no canal Se você quiser, dá uma passada lá pra dar uma esclarecida Mas falando bem por cima O que eu fiz foi desenhar duas linhas A parte superior do cílio vai ficar colando aqui nessa linha superior E a parte inferior vai ficar colando na linha inferior Beleza? Logo em seguida eu desenho as pupilas dos olhos Eu só desenho um círculo, sem muito segredo Depois eu desenho os reflexos E dou uma assombreada A grosso modo, não é isso Eu não vou entrar muito em detalhes Porque, como eu já falei Já existe vídeo de como desenhar olhos de anime aqui no canal Se você estiver sentindo muita dificuldade É só dar uma passada lá depois É o primeiro link na descrição do vídeo, ok? Eu fiz os olhos dele pra combinar com o rosto de anime clássico Tradicionalzão que a gente conhece Se vocês quiserem algum estilo de anime mais específico Tipo Shoujo, Senen, Yaoi É só deixar aí nos comentários Eu sempre leio todos, tá pessoal? Sem exceção Beleza, qual que é o nosso próximo passo? A gente vai desenhar a boca na altura dessa linha aqui Que a gente desenhou na parte inferior Só que um pouquinho acima, tá? E depois a gente vai centralizar o nariz Entre os olhos e a boca que a gente acabou de fazer Vou desenhar esse pingolino aqui, essa vírgula Bem centralizada E agora a gente já pode, inclusive, apagar esses esboços que a gente fez aqui Pra dar uma limpada no nosso desenho Bem, agora eu vou desenhar as orelhas na altura aqui dos olhos do personagem Fazer elas meio saltadinhas, assim, pra dar uma cara mais infantil e mais cômica também pro traço Sem querer fazer algo muito Senen, né? E eu também vou adicionar aqui a sombra no pescoço Fazendo algumas asuras Beleza? Deixa eu ver aqui Acho que eu vou fazer um cabelo pra esse personagem Ou será que eu deixo ele como um avatar aqui, assim? Hum, acho que eu vou fazer um cabelo Eu já fiz esse vídeo de como desenhar cabelo de anime aqui também no canal Se vocês quiserem, também dê uma passada lá Acho que ficou um vídeo bem legal Então, resumindo o vídeo lá Primeiro eu vou desenhar aqui o volume base do cabelo do personagem, certo? Vai ser algo parecido com isso daqui A franjinha dele E agora, a partir do volume base, eu vou acrescentando aí As mechas e lapidando o cabelo Pra ele ter uma aparência mais orgânica Beleza? Aqui, vou fortalecendo um pouco as linhas Que no começo eu desenho mais fraco mesmo Porque é só um esboço E agora eu vou apagar aqui O cucuruto do personagem Beleza? Eu vou acrescentar um pouquinho mais volume aqui em cima Porque eu acho que acabou Ficando muito pouco E adicionar algumas linhas Como detalhe Beleza? Acho que tá pronto Essa primeira pose de frente Mas antes da gente desenhar o rosto de perfil Já dá um sucão no like aí Cascata dedoca no botão de se inscrever E ativa o sininho Pra receber mais tutoriais como esse Beleza? Agora vamos fazer O personagem de lado Vai ser basicamente o mesmo esquema Eu vou Dividir aqui A parte horizontal Que vocês se lembram que a parte horizontal Era A altura dos olhos, certo? Logo abaixo eu vou fazer outra linha Pra delimitar aqui O cílio inferior do personagem Certo? E no mesmo esquema, tá pessoal? Desenhar um pontinho aqui Pra ser a altura do queixo E uma linha aqui Que vai Ligar a esfera Com a parte inferior O queixo do personagem Agora A gente vai Fazer a ligação Entre A parte lateral da esfera E O queixo do personagem Pra quem Não assistiu o vídeo que eu Fiz sobre como desenhar Um rosto feminino de anime Esse daqui é o método de Lume Se você quiser dar uma aprofundada No método de Lume Eu já fiz vídeo aqui Também no canal E vocês podem pesquisar Também na internet É um método bem conhecido Com isso A gente vai desprezar Essa parte aqui Da cabeça Vou apagar rapidamente E Só o que nos interessa É essa parte aqui Beleza? Com isso a gente Mantém como a gente fez No primeiro Exemplo, né? A gente vai fazer A parte superior O olho aqui A parte inferior Terminando aqui E A pupila do personagem Beleza? O nariz A gente vai fazer centralizado E a boca Vai ficar Um pouco acima Do Final da esfera Aqui, certo? Você lembra que eu coloquei a boca Um pouquinho mais pra cima? A boca vai ficar mais ou menos Nessa altura aqui A boca tá aqui Logo O nariz vai ficar Entre os olhos E a boca O que eu vou fazer? Eu vou fazer A silhueta do rosto Do personagem Perfil Que é Uma entradinha aqui Na região Dos olhos Aqui você faz Uma curvinha Pra entrar Depois você faz O nariz Nariz bem simples Tá, pessoal? Nariz Um pouco Um pouco acima Do final da esfera Um pouco acima Do nível Termina de fazer A boca E O queixo Beleza? Vou dar uma pintada Na pupila do personagem Adicionar a pálpebra Sobrancelha Na verdade Eu vou dar Uma Uma Aumentadinha No nariz Dele Que eu acho Que ficou Um pouco Curto demais Não vou adicionar A boca ainda Eu vou desenhar Vou dar uma apagada Aqui E agora sim Eu desenho A boca Do personagem Beleza? Agora que a gente Já Definiu Onde vão Estar as estruturas Vou dar uma apagada Legal aqui Nesses voos Pra dar uma Limpada Do desenho E aqui Esqueci de desenhar A orelha dele E é claro O pescoço Também vou fazer O cabelo Desse personagem Ele vai Ser mais ou menos No mesmo esquema Tá pessoal? Definição de volume Primeiro E Quando eu tô definindo O volume Eu vejo Quais áreas Estão faltando Eu vou Complementando Por exemplo Eu tô vendo Que aqui Tá um pouco Reto demais Tá adicionando Um pouco de volume E assim Eu vou lapidando A estrutura Vou de novo Apagar o Curuto dele aqui Certo? E vou Adicionar agora As mechas Pra dar Uma aparência Mais de cabelo Pro personagem Bem pessoal É isso Espero que vocês Tenham gostado Foi um tutorial Bem simples mesmo Mas pra vocês Terem uma ideia De como desenhar A cabeça do personagem Se você curtiu O tutorial Deixa o like aí Porque vai me ajudar Com certeza Bastante Espero que vocês Tenham gostado Deixem sugestões Também De quais tutoriais Vocês querem ver E Até a próxima Tese 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 Legenda Adriana Zanotto